Olá, meu nome é Thaís Vieira e eu convido vocês a fazerem uma sequência de práticas de Qigong. Se preferirem fazer sentadas, mantenham-se alinhadas sobre os isquios. O objetivo desta meditação é a interiorização e o alinhamento dos três tantinhens. O tantinhem baixo ou inferior, o tantinhem médio e o tantinhem superior. O alinhamento dos três tantinhens podem proporcionar ou facilitar o revelar do self-tone. Peço a permissão de vocês e a disponibilidade e presença. Lembrem-se de a rinça. Todos os exercícios devem ser feitos com muita amorosidade. Procurem fazer batidinhas leves sobre o peito, centro do peito, indo ao lado direito, ao lado esquerdo, inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca, com a glote parcialmente fechada. Como se fosse um suspiro. É o som de cura dos six healing sounds. É o som de cura do coração, onde a gente consegue soltar nossa tristeza, depressão e impaciência. Agora, façam leves batidinhas pela parte interna e externa de ambos os braços, ativando todos os meridianos que têm envolvimento com o coração e pulmão. Lembrem-se de manter o sorriso no rosto. É um momento de conexão com o corpo físico. Vocês podem espalmar as mãos ou manter as mãos fechadas. Aproveitem e apreciem essa deliciosa massagem. Nesse momento, é importante abrir as mãos, espalmar as mãos e fazerem essas batidinhas nos músculos intercostais, músculos intrínsecos e extrínsecos tão importantes para a fonação, para a respiração. Lembre-se de sorrir, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Façam as batidas com muita amorosidade no seu abdômen, um tantinho inferior, um tantinho que é muito poderoso, que tem mais células cerebrais que nosso próprio cérebro. E vá para o outro lado, fazendo as batidinhas nos intercostais, nas costelas, do seu outro lado. Agora, façam esses tapinhas e o T-massage, fazendo essa massagem nos rins, que é onde nós depositamos os nossos medos. Façam as leves massagens ou leves batidinhas para ativar todo esse campo energético. Os chineses chamam de a porta da vida. Façam agora as batidinhas, descendo pelos quadris na parte externa e subindo pela parte interna das pernas. Façam esse movimento circular com ambas as mãos, pode ser feito sentado, não se esqueçam. Batam nos quadris, nas nádegas, ativando toda a circulação. Descendo pela parte externa das pernas e quadris e subindo pelas canelas, pode flexionar os joelhos. Faça esse movimento circular em torno de três vezes lentamente. Faça no seu tempo e com muita amorosidade. Deem uma atenção especial nas suas virilhas, estimulando suas glândulas. Inspirem calmamente e soltem calmamente. Faça essa massagem no seu abdômen, nos seus intestinos. Lembre-se de sorrir para todos os seus órgãos internos, útero, ovários, bexiga, intestinos, trompas. Mandando essa energia de amor e gratidão por esses órgãos, órgãos tão elementais e essenciais para a nossa vida. Agora eu convido vocês a fazer um passe mágico. Com o olhar e com as mãos, fazendo esse cruzamento energético. Esse exercício é muito interessante, quando a gente acorda com pensamentos negativos, pensamentos densos. E aí fazendo esse cruzamento, a gente faz um alinhamento energético dos nossos dois lados. É uma limpeza. Faça com a intenção, o pensamento de tirar energias densas e negativas, usando os braços. O pensamento e o olhar. Agora, mantenha os pés fincados no chão e faça esse giro de tronco, flexibilizando a coluna. Pode ser chamado de elefantinho na yoga ou o knocking on the door of life no ticum. Especialmente para quem estiver sentado, esse exercício é um exercício de flexibilização da parte superior do tronco. Ele pode aumentar a cintura também. Mas o mais interessante é você fazer uma inspiração por um lado e expirar, soltar o ar com a boca aberta para o outro lado. Faça no seu tempo. Pode ser feito lentamente ou pode ser feito rapidamente. Observe, pare um pouco. Observe como o seu corpo se sente. Está sentindo algum formigamento? Aumento da circulação? Sorria. Sorria para si mesmo. Você está se dando um presente. Agora, vamos fazer iron shirt. Iron shirt é chamado na tradução brasileira como camisa de ferro ou respiração espinhal. Pode ser feito sentado também. Na expansão, faça uma inspiração e na contração, solte todo o seu ar. Se você sentir que deve fazer o contrário, pode fazer o contrário. O importante é você sentir o conforto e sentir a flexibilização da sua coluna espinhal. Lembrando que a coluna de ar, ela segue o alinhamento da coluna espinhal. Essa prática é uma prática de nascimento e morte. O esvaziamento dos pulmões é a morte e na hora que preenche é a vida. E nós vivemos esses momentos a toda hora, todos os dias. Pare por um momento e se observe. Agora, esticando os braços para cima, incline seus braços para um dos lados de forma calma e tranquila, apenas inclinando a parte superior do seu tronco. Neste momento, transfira o peso do quadril para o mesmo lado de inclinação dos seus braços, mantendo a coluna correta e sem forçar. Faça o mesmo para o outro lado, inclinando de maneira bem amorosa para um lado e transfira o peso do quadril para o mesmo lado de inclinação dos seus braços. e sorria, sinta seus intercostais se alongarem, sua coluna mais alongada. Sinta a respiração mais fluida. Agora, vamos abrir o fluxo ou o flow, como se fala no Ticum, alinhando os três tantientes, buscando toda, acessando a toda a energia da natureza, do universo que está disponível para a gente e nos alinhando através do Tantien superior, passando pelo médio e se conectando com o Tantien inferior. Faça lentamente o movimento no tempo que seu corpo pedir. Procure inspirar calmamente e soltar lentamente o ar. Agora, imaginem uma bola de luz dourada, uma bola de energia, uma T-Ball. Brinque com a sua bola de energia. Não tem problema se ela for de cor vermelha ou prateada. É a sua bola de energia. Você pode fazê-la se ampliar. Imagine essa bola se elevando e te banhando da cabeça aos pés. com toda uma energia de luz, amor e regeneração. Agradeço essa prática. Agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês.